No meio das tabas de amenos verdores, cercadas de troncos, cobertos de flores, Altenham-se os tetos da altiva nação. São muitos seus filhos, nos ânimos fortes, temíveis na guerra, Que, em densa coortes, assombram das matas a imensa extensão. São rudes, severos, sedentos de glória. Já prélios incitam, já cantam vitória. Já meigos atendem a voz do cantor, são todos timbiras, timbiras guerreiros valentes. Som de seu nome, lá voa na boca das gentes, com dão de prodígios de glória e terror. As tribos vizinhas, sem força, sem brilho. As armas quebrando, lançando-as ao rio, o incenso aspiraram dos seus maracais. Medrosos das guerras que os fortes acendem, custosos tributos ignavos la rendem. Aos duros guerreiros sujeitos na paz. No centro da taba se estende um terreiro, Onde ora se aduna o concílio guerreiro. Da tribo senhora, das tribos civis. Os velhos sentados praticam doutrora, E os mostros inquietos que a festa enamora, Derramam-se em torno do índio infeliz. Quem é? Ninguém sabe. Seu nome é ignoto. Sua tribo não diz. De um povo remoto. Descende, por certo, de um povo gentil. Assim, lá na Grécia, o escravo insulano Tornavam distinto do vil muçulmano As linhas corretas do nobre perfil. Por casos de guerra, caiu o prisioneiro. Nas mãos dos timbiras, no extenso terreiro, Assola-se o teto que o teve em prisão. Convidam-se as tribos dos seus arredores, Cuidosos se incubem dos vasos das cores, Dos vários aprestos da honrosa função. Aceva-se a lenha da vasta fogueira, Entesa-se a corda de imbira ligeira, Adorna-se a massa com penas gentis. A custo, entre as vagas do povo da aldeia, Caminha um tibira, que a turba rodeia, Garboso nas plumas de vários matizes. Entanto, as mulheres com leda trigança, Afeitas ao rito da Bárbara, da Bárbara usança, O índio já querem cativo acabar. A coma lhe cortam, Os membros lhe atingem, Brilhante em do api, No corpo lhe assingem, Sombreilha-lhe a fronte gentil canitar.